Primeiramente, muito obrigada. Nós não esperávamos que esse alcance, que essa receptividade fosse ser tão grande, mas acima de tudo a gente vê a qualidade de vida que a gente conseguiu trazer para as pessoas em Santo André, lembrando que sempre tem alguém que precisa da nossa ajuda. Então, o que é na unir a diversão com a ajuda, a diversão com a solidariedade? E também auxiliar o poder público, naquilo que muitas vezes a gente não consegue alcançar, a sociedade consegue. Então, nada mais justo do que privilegiar as entidades assistenciais da nossa cidade, do que privilegiar quem ajuda. E, claro, toda a sociedade organizada consegue transformar a cidade em uma cidade muito melhor. Deputada, tem um balanço de quando você começou a comandar o fundo, algum número que a gente possa falar da sua frente aí, como é que foi? Olha, os números são muitos e são muito expressivos, principalmente na questão da segurança alimentar, quando a gente atinge mais de 140 entidades e muitas milhares de pessoas, milhares de famílias, com a questão da segurança alimentar, que é algo inicial para a gente poder sair de casa, produzir, etc. Esse número que a gente passa pela questão da saúde também, trazendo a questão do Mãe Andreense, trazendo inúmeras ações que a gente faz, ajudando a assistência social às entidades. Nas capacitações profissionais, o pessoal da Escola de Ouro está aqui e milhares de capacitações foram oferecidas. Então, assim,